Sucesso, reconhecimento, fama, glória. Muitos de nós lutamos por motivos assim. Mas não se constrói um bom nome da noite para o dia. É preciso trabalhar muito, ainda que haja tropeços e quedas. É preciso superar os obstáculos, é preciso ter motivação, perseverar, insistir. A vida é uma sucessão de batalhas. Emprego, família, amigos, todos nós temos um status atual. Conversar com esse homem aqui é muito difícil, porque eu acho que todo mundo aqui tem uma história do apoio que ele vem dado, não só a um, mas sim a todos. Todos têm uma história para falar de Jada. Jada é um grande professor, incentivador. Tantos aqui que estão pedalando, eu acho que sempre aprendeu alguma coisinha com o Jada. Jada, e aí, Jada? O que é que você tem de nos repassar sobre essa confraternização do pedal? E como é que está a preparação para 2018? Rapaz, está começando agora, já tomando uma de primeira. É pedalar, treinar muito, acreditar, ter força de vontade, que se não tiver força de vontade, não vai não. Tem que pedalar mesmo e sempre tomar uma e curtir com a galera. Todo mundo feliz, uma amizade, nada de animizade, só pedal. Jada, eu acho que se eu for fazer pergunta a você aqui, vai faltar, mas como é esse coração tão grande aí de querer acolher todo mundo aqui, sempre está incendendo? É coração de mãe, né, velho? Quer ver todo mundo feliz, né? É coração de mãe. Há momentos de calmaria e há momentos agitados, decisivos, em que apenas a boa intenção não basta. É quando a vida nos cobra coragem, arrojo, criatividade e um inabalável espírito de luta. A verdade é que os problemas e os revéses ocorrem com maior frequência do que gostaríamos. Os tempos mudam, surgem novos desafios e novos objetivos. Os guerreiros olham nos olhos do futuro, sem medo, sem arrogância, mas com a confiança de quem está pronto para o combate. Viver é também estar preparado para as situações difíceis. Como lutar sem deixar para trás valores fundamentais? E mais, como saber a medida exata a ser tomada no momento certo? O mais incrível é que justamente, diante de situações adversas, muitos redescobrem o que tem de melhor. A ética, a amizade, a capacidade de criar novas estratégias, fundamentadas na experiência. O talento para promover alianças positivas. O espírito de liderança. A consciência da força que reside no verdadeiro trabalho em equipe. Tudo isso aflora quando as circunstâncias exigem. Quando se sabe que existe um objetivo maior a ser alcançado. Claro que não é fácil abandonar hábitos, costumes. Não é fácil adaptar-se aos novos meios ou usar recursos aos quais não estávamos familiarizados. Mas todo guerreiro sabe que pessimismo e insegurança nessa hora só atrapalham. Ainda que a ameaça venha de vários lados, com agilidade, força e determinação podemos alcançar o resultado. A combinação de energia e inteligência, assim como o equilíbrio entre a razão e a emoção, são fundamentais para o sucesso. É uma sensação extremamente agradável chegar ao fim de uma etapa com a consciência do dever cumprido. E obter a consagração, o respeito de todos, o reconhecimento dos colegas, a admiração das pessoas que amamos, ouvir o próprio nome com orgulho. Aquele orgulho de quem viu nos obstáculos a oportunidade de crescer. O orgulho de quem soube enfrentar as turbulências da vida e vencer. O orgulho de ser um vencedor que não abriu mão dos seus valores fundamentais.